Olá pessoal, nesse vídeo o objetivo é mostrar como você faz a configuração do seu computador instalando os softwares necessários para iniciar o desenvolvimento de aplicativos para a plataforma Android. Então vamos lá pessoal, o procedimento é muito simples, está tudo descrito aqui no blog é só acessar aqui professormarcomado.blogspot.com.br, você vai encontrar lá um roteiro passo a passo aí, tá certo? Mas basicamente você precisa, primeiro você precisa do Java, então você faz o download do JDK, ok? Instala no seu computador, eu não vou comentar esse processo porque é muito simples, basta fazer o download aí para o seu sistema operacional, ok? É quase que next, next, finish, tá certo? Depois disso, uma vez o Java instalado, você vai acessar aqui o site do desenvolvedor Android, ok? developerandroid.com, tá legal? O link está no post, ok? É só você olhar aqui no meu post, no blog, tá certo? Já tem os atalhos, deixei tudo prontinho aqui para vocês, para facilitar aí, ok? Você vai notar que ele já vai identificar o seu sistema operacional. No meu caso aqui, eu estou usando o Mac, então ele já vai fazer o download da versão correta para o Macintosh, tá certo? Bom, clicou, tem que aceitar o termo de uso, tá legal? Aqui tem uma coisa interessante que você não pode desenvolver nada para os países em conflito aí com os Estados Unidos e tal, é bem interessante você dar uma lida aqui, tá certo? Confirma o download, tá? O download vai ser inicializado, aqui vai demorar uns 12 minutinhos, ok? Né? Terminando esse download, eu vou fechar a janela aqui, tá pessoal? Porque não tem necessidade de ficar aberto, porque eu já tenho isso aqui salvo no meu computador, tá legal? Então eu vou cancelar aqui, vamos cancelar, tá legal? Vou fechar essa janela, não interessa mais, depois eu comento sobre essa outra parte, tá? Então vamos lá, uma vez terminado o download, você vai até a pasta, a pasta que você salvou, ok? Tá aqui, ó, tá legal? Android Bundle Mac 64, ok? Funciona nos dois, funciona no 32 bits ou no 64. Descompacta, tá certo? É só descompactar, tá? Ó, vou descompactando aqui, ok? Você faz a descompactação, rapidão aqui, e aí depois de descompactado, você vai encontrar duas pastas, uma com Eclipse e outra com SDK, tá certo? Né, olha, terminou, ok? Tá finalizando, terminou, e aí, olha o que que aconteceu aqui, ó. Tem essa pastinha aqui, ó, ADT Bundle Mac, ok? Dentro dessa pasta, você tem aqui o Eclipse e você tem a plataforma Android de desenvolvimento, que é o SDK. Expandindo essa pasta aqui, você vai encontrar o Eclipse, ok? Só que esse Eclipse, ele já está customizado para o desenvolvimento Android, tá certo? Aqui você vai encontrar todas as ferramentas de desenvolvimento, de apoio aí, da plataforma Android, tá certo? Tem um monte de coisa interessante aqui, um outro post aí, um outro vídeo, eu vou falar muita coisa interessante sobre essa ferramenta. Bom, depois disso, pessoal, é só clicar no Eclipse, aqui o Mac avisa aqui embaixo da internet, ok, mandou abrir, ele vai abrir, tá certo? Tá abrindo a ferramenta, né? Primeira vez demora um pouquinho, Mas é bem tranquilo esse processo aqui, vamos ver, eu acho que está pedindo o Workspace aqui, não, está certo. Vamos lá, vai, está demorando, não demora tanto assim não, mas vamos ver o que está acontecendo aqui, tá, 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 ok, Workspace, Vídeo, tá? Vou dar um outro nome aqui para não entrar em conflito com o que já existe na minha máquina. Vai carregar o Eclipse e depois disso, está pronto aí para trabalhar e começar o desenvolvimento de aplicativos móveis com o Android. Bom, aqui nós temos a tela de bem-vindo, né, ela mudou um pouquinho porque aqui é específico para o Android, tá certo? E aqui nós temos a interface, a IDE, né, do Eclipse, tá certo, pessoal? Só mais um comentário aqui para finalizar, tá, vou fechar aqui, fechou, ok, tá certo? Só mais um comentário que aqui eu falo o seguinte, para quem já tem o Eclipse e quiser instalar o plugin do Android no Eclipse, você vai encontrar aqui, ó, tá, eu estou falando sobre isso aqui, beleza, né, e aqui nesse link você encontra todas as informações, basicamente você vai ter que instalar, adicionar no Eclipse, ok, um software novo, bem tranquilo, você vai lá em Help do Eclipse, ok, instalar novos softwares, adicionar, informa esse endereço aqui, ok, e ele vai identificar para você que tem lá uma versão do Android para ser instalada, é só instalar e tranquilo, certo, pessoal? Bom, por enquanto é isso aí, tá, deixem seus comentários, suas dúvidas que eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço a todos, até a próxima!